Bandeiras, faixas, carro de som. Parece época de festival, mas a movimentação é por causa da eleição da nova direção do Boi Bumbá Garantido. Este ano, três chapas lutam pela preferência dos sócios do Bumbá. E reflita como sócio e vamos realmente reivindicar o nosso direito como associação. A Chapa 1 traz o slogan Todos pelo Garantido e é encabeçada pelo atual presidente Telo Pinto e vice Marco Aurélio Medeiros. Telo trabalha no Garantido há 16 anos, ocupou vários cargos em administrações passadas, até venceu o pleito em 2009. Agora busca a reeleição com o status de campeão. Vencemos o festival, somos 28 vezes campeões e a gente quer cada vez mais alargar essa diferença e por contrário. Então o trabalho é esse, é um trabalho de responsabilidade, um trabalho de seriedade e um trabalho vencedor acima de tudo. O candidato da Chapa 2 é o vereador Flávio Farias. Com o lema Garantido para Todos, ele tenta a presidência pela segunda vez. Dentro da agremiação, foi um dos fundadores da torcida organizada Comando Garantido. Participou como diretor em outras administrações. E traz como vice Ronildo Monteverde, integrante da família fundadora do Bumbá. Precisa de uma diretoria honesta, uma diretoria que honre seus compromissos e que faça o diferente. E não vai ser diferente com Ronildo Monteverde como vice-presidente e Flávio Farias como presidente, garantido para todos com certeza. Na Chapa 3, meu brinquedo de São João, concorre Alan Gomes como presidente e Ricardo Machado como vice. Alan participa de atividades do garantido há 10 anos. Defende a criação de assembleias que apurem as dívidas de outros mandatos que ultrapassam 1 milhão de reais. Segundo ele, apenas a Chapa 3 pode fazer auditorias porque não participou de outras administrações. Então os dois candidatos estão inibidos de auditar em qualquer conta. Eu posso sim fazer isso. Eu não tenho, nem nada me impede.